Um abraço pra Iraldo É tudo nosso, me dandam E o nosso é só ligado A vida é só O poder da voz Nós entra na sua mente E estamos lembrados no teu subconsciente E uma agressiva de um jeito diferente Apenas o talento que incomoda A gente Elas que incomodam na favela E só os loucos Que esses caras que eu ainda digo Louco é louco O meu danizado mais travado E o corpo Com sensação O 90% apoia 10% critica Mas ela é natural E ainda te deixar na brisa Tem tudo, tudo, tudo O beijo nunca acaba É o estado feliz da batida O 90% apoia 10% critica Mas ela é natural E ainda te deixar na brisa Tá todo mundo O beijo nunca acaba É isso, é mil e matou E na batida DJ 14 Não, 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 não É isso, é mil e matou Obrigado O 90% O 90% O 90%